Olá, boa tarde. Receita paga hoje o terceiro lote de restituição do imposto de renda. Explosão de bomba deixa mortos e centenas de feridos no Paquistão. E ainda, Caixa conclui distribuição do lucro do FGTS. O JP agora está começando. A Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituição do imposto de renda. Quem vem com a gente e traz as informações é a Débora Pérez. Boa tarde para você, Débora. Oi, Marina. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham no JP agora. Mais de 5,6 milhões de contribuintes recebem hoje a restituição do imposto de renda 2023. O montante pago no primeiro lote soma 7,5 bilhões e já leva em conta a correção monetária de 2,07% referente à variação da taxa Selic. O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada no momento de entrega da declaração de imposto de renda. Se por algum motivo o pagamento não for realizado, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Caso o contribuinte não faça o resgate, o valor da restituição no prazo de um ano deverá ser requerido pelo portal ECAC, disponível no site da Receita Federal. Quem não foi contemplado na lista atual, nem nas duas anteriores, ainda terá outras duas oportunidades nos dias 31 de agosto e 29 de setembro. O aviso aos beneficiados ocorre sempre uma semana antes da liberação dos recursos. Marina, é com você. Obrigada, Débora. Boa tarde para você. E a Caixa concluiu o crédito do lucro do FGTS do ano de 2022. No total foram distribuídos mais de 12 bilhões de reais. Os detalhes com o repórter David Carneiro. Oi, David. Boa tarde para você. Oi, Marina. Boa tarde para você. Para todos que nos acompanham, 132 milhões de trabalhadores receberam crédito proporcional ao saldo existente naquela data. O banco antecipou a conclusão, já que a previsão era terminar hoje. O valor não vai diretamente para o bolso do trabalhador. Os saques só poderão ser feitos nas situações previstas por lei. Como nos casos de demissão sem justa causa, aquisição de moradia própria, doenças graves, entre outros motivos. A distribuição dos resultados do FGTS aumenta a rentabilidade para além da remuneração mensal realizada por meio da aplicação da TR, mais 3% ao ano. Os resultados do fundo são decorrentes do retorno de aplicação e também investimentos como em habitação, saneamento, infraestrutura e saúde. Volto com você, Marina. Boa semana. Obrigada pelas informações. Boa tarde. E o Cristiano Zanin tomou posse, vai tomar posse como ministro do STF nesta semana em cerimônia para até 350 convidados. Na corte, o indicado de Lula deve herdar um acervo de processos contendo 552 ações. Zanin foi indicado ao cargo por Luiz Inácio Lula da Silva e teve o nome aprovado pelo Senado. O evento será presencial na quinta-feira com a presença de ministros em exercício e aposentados, outras autoridades, como presidentes da República, da Câmara, do Senado e Tribunais Superiores e também convidados pessoais do novo ministro. E a explosão de bomba deixa mortos e centenas de feridos no Paquistão. Ao menos 39 pessoas morreram e centenas ficaram feridas após a explosão de uma bomba no norte do Paquistão. O ataque foi dirigido contra o Partido Religioso Conservador, que realizava uma reunião próxima à fronteira com o Afeganistão. Mais de 400 membros de partido e simpatizantes estavam no local. Até o momento, o ataque não foi reivindicado por nenhum grupo insurgente. O Paquistão testemunha um aumento na violência armada desde a chegada ao poder dos talibãs afegãos em agosto de 2021. O principal grupo paquistanês anunciou em dezembro do ano passado o fim do cessar-fogo. O país testemunhou 271 ataques de militantes no primeiro semestre de 2023, nos quais 389 pessoas foram mortas e outras 656 ficaram feridas, de acordo com um relatório publicado no início de julho pelo Instituto de Segurança e Estudos de Conflitos no Paquistão. E termina aqui esta edição do JP Agora. Às 13h25 da tarde tem mais uma edição. Boa tarde para você.